Porque finalmente o departamento de estradas de rodagens aqui do Paraná começou os trabalhos no trevo do Catuaí aqui em Maringá. De acordo com o governo do estado ainda, o valor da obra é estimado em quase 50 milhões de reais, mas precisamente 49 milhões. E já com o contrato assinado e a ordem de serviço emitida, estão sendo realizados agora os ensaios de sondagens e também a retirada de amostras do solo no local. Essa etapa inicial da obra tem duração de até 5 meses, contemplando a elaboração do projeto básico e executivo de engenharia com serviços de implantação do viaduto, começando a partir do sexto mês do início do projeto. Ângelo Rigon. A obra, segundo o governo do estado, deve ser concluída até setembro de 2025, pouco menos de dois anos. Então, segundo a estimativa do governo do Paraná. É uma obra muito aguardada, porque só quem utiliza aquele trecho, que é o entroncamento, o trevo da antiga Norpa, o entroncamento para você ir para Paranavaí e Campo Morão, que sempre foram destinos de quem vem do sul, de todos os lugares e de quem vem lá do Mato Grosso, realmente o ideal seria que fosse ontem, estivesse pronto já essa, na verdade vai ser uma espécie de trincheira, como aquela que existe em Sarandi. Mas o que me chama a atenção, na matéria divulgada ontem pelo governo do estado, é que é uma empresa de Mandaguaçu que ganhou a licitação, e ali diz que é o DR que está fazendo as primeiras sondagens, as primeiras obras. Mas é bom ressaltar, a quem diz direito, eu acho que é merecido dar o devido crédito, que foi um atacarejo, que fica naquela região ali, que inaugurou o ano passado, que quem bancou o projeto, todo o projeto, o executivo e os complementares. E infelizmente, em todas as unidades que foram várias, essa empresa, que é dirigida por um maningaense nacionalmente, é um maningaense que dirige ela, formado na UEM, contador, ela não recebeu o crédito até hoje, e ela deu porque a prefeitura pediu. Então, nisso, a prefeitura não está gastando dinheiro, no projeto que vai ser feito, seja pelo DR ou por essa empresa de Mandaguaçu, que é uma das maiores consultoras do Paraná. E aí, Carlos Henrique Torres, importante é que a obra começou, já tem um tratorzinho ali no canteiro, já estão retirando as terras para as primeiras amostras, primeiras análises ali do terreno, mas afinal, esse mérito dessa obra vai ficar mais para o governo do Estado ou a administração municipal também tem seu registro, sua presença nessa obra tão questionada, tão pedida pelos maningaenses, que é o trevo aqui do Catuaí, Maringá? Tiago, eu utilizo muito essa rodovia, acho que eu já comentei com vocês que eu não sou natural de Maringá, sou de Arapongas, e eu vim durante muitos anos, aproximadamente 10 anos, eu vim todos os dias para cá. Então, eu frequentava o primeiro, aquele trevo lá de Sarandi, e quando chove, eu ainda hoje prefiro ir lá pelo Catuaí para poder pegar o contorno e sair lá em Sarandi direto, porque quando chove é um caos, né? Então, essa obra é muito aguardada, mas eu tenho a impressão que, assim como eu penso, que quando tenho que passar por lá, já me dá um desânimo, né? Porque você sabe que é terrível o trânsito, principalmente no horário das 6 horas, né? E no horário da vinda também, ali, entre 7 e 8 horas, é um caos. Então, essa obra é muito aguardada. Mas, além de quem começa a obra, eu acho que quem ganha os louros é quem termina a obra. E eu tenho dúvidas, sendo obra, se até mesmo dentro das nossas casas a gente não consegue terminar uma obra no prazo, eu tenho dúvidas que essa obra vai ser finalizada em 2025. Pâmela Bussolim, isso me preocupa, né? Porque temos o Hospital da Criança, começou já há alguns anos, e uma obra que já até está terminada, já está feita, está pronta, é só começar. Exatamente. Será que o Trevo do Catuaí vai ser mais uma novela, Pâmela? Isso já até me desanima, já me dá uma tristeza, uma dor no coração. Não, o Carlos Henrique foi muito feliz, né, no comentário dele. Eu estava pensando justamente isso, começar é uma coisa, agora terminar é outros 500, né? Como a gente vê aí o nosso Hospital da Criança tão desejado e esperado, né? Apesar de pronto, entre aspas, ele não está funcionando. E muitas obras são assim mesmo, elas atrasam, elas têm as questões climáticas, enfim, uma série de fatores que acabam aí atrasando. Então, não sei não se em dois anos e pouco a gente consegue ver esse trevo pronto. Agora, o fato é que precisamos de mais desse contorno, que bom que pelo menos já começaram aí as coletas, as amostras de solo. Se eu soubesse, se tivesse me avisado, acho que eu tinha até ido lá presenciar esse momento, quem sabe a gente leva um espumante, estoura, comemora, com o pessoal que está ali no engarrafamento, né, uma situação complicadíssima. Eu também tenho muito que ir para Mandaguaçu, eu tenho clientes para aquele lado e tudo mais. Então, eu sempre evito, gente, de ir por lá. Eu já falei várias vezes aqui que eu corto lá, desço pelo Alziro Zarul e saio ali pelo Neibraga no... Como é que fala? Na Marginal ali, né? E saio depois da Coca-Cola, porque independente do horário, eu já corto por ali, porque, assim, do trevo do Catuaí eu já desisti, é muito complicado. Se eu estiver aqui por lá, eu geralmente chego atrasada. Então, claro que é uma obra que todos os maringaenses, né, todo o pessoal da região que transita por aqui espera muito, mas, né, vamos torcer para que, se for para entregar no prazo, amém, maravilha, que bom, mas, né, a gente sabe que acaba tendo esses atrasos, mas que não seja muito, porque realmente a gente tem pressa.